Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é a Operação Cinema. E hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma vez atores e atrizes que ficaram irreconhecíveis nos filmes. Atores que por meio de computação gráfica ou por maquiagem ou sei lá, ficaram tipo outra pessoa, ou bicho, ou monstro. Ah, vocês vão ver. Lembra dos filmes do Hobbit? Então, o Smug... É Smaug, amor. Esse aí. O Smug! Ela chamou o dragão de Smug! Eu não sei ler! O Smug! O dragãozão lá, na verdade, ele é um ator. Ele se chama Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Ele se chama isso aí. É o mesmo ator que faz o... O Doutor Estranho. Onde você está aqui? Onde você está aqui? Benedict Cumberbatch. Imagina que louco interpretar um dragão. Você lembra do Smug! Ele é feito pelo ator Andy Serks, que faz ele nos filmes do Senhor dos Anéis e no Hobbit também. E esse cara é tipo um especialista em fazer isso. Ele fez o Caesar, aquele macaco de Planeta dos Macacos. Ele também é o vilão de Star Wars Episódio 8. Gente, ele é tipo um mestre em ser muito bom e nunca aparecer em nada. Vocês já assistiram um filme chamado Labirinto do Fauno? Sabe aquele monstrão que tem uns olhos nas mãos, assim, ó? Olhos. Existe uma pessoa debaixo daquele monstro. Tipo, isso... Se transforma nisso. Doido, né? O ator que faz ele se chama Doug Jones. E demoraram mais de oito horas pra fazer essa maquiagem ficar pronto na cara dele e no corpo inteiro. Imagina, oito horas. Você já se perguntou onde foi parar o nariz do Lorde Voldemort? A resposta é aqui. O ator que fez ele se chama Ralph Fiennes. É tipo, eu não faço ideia como que só com maquiagem o cara ficou sem nariz. O que que você riu do John Travolta? Eu falei, John Travolta... A mãe dele chamando... John Travolta! É... O ator John... É muita maldade só o nome dos atores. Um pouquinho. Desculpa! O ator John Travolta, em 2007, ele interpreta uma dona de casa que é apaixonada por dança. Parece que é meio cheinha assim e tem vergonha de dançar. Só que, tipo, a mudança foi enorme. Nesse caso, ele não engordou tudo isso. Mas mesmo assim, enganou todo mundo muito bem. Isso me fez lembrar uma personagem. A Monica de Friends. A Monica de Friends. Essa é a Monica de Friends na série. Ok. Não precisa de panicar. Descobri, todos. E essa aqui é a Monica de Friends quando eles têm que gravar... Quando era? Quando ela era... A faculdade? Não, quando ela era adolescente. Quando ela era adolescente. Quando ela era assim, ó. O que se eu for a luz? Ok. Mais nova. Gostava de comer muito. E pra terminar, vamos falar da atriz Angelina Jolie. Essa aí você não erra o nome, né, bonita? No filme Salt. No filme, ela tem que se maquiar pra... Isso aqui é se maquiar, não é tudo a ver. Ela tem que se maquiar pra ficar parecendo um homem. O efeito foi tão real que nem os filhos dela reconheceram ela na filmagem. Tipo assim... Manda esse cara ir embora! Eu quero minha mãe! Bom, galerinha, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, mete o dedo nesse like e comenta aqui embaixo... O que a pessoa comenta? Eu não sei falar o nome dos atores. Comenta isso aí. Então é isso. Um grande abraço e... Tchau! Dessa vez eu não fiz a voz do Mickey. Aham! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto